Quarta-feira é dia de futebol, Tamiris França já tá de verde aí, palmeirense que ela é, né? Quem diz isso? Só que não, viu? Palmeira só que não. Bom dia, Tamiris França. Tudo bem? Bom dia. Olha, a gente começa o quadro Esporte no ar de hoje com uma notícia muito boa, viu? A Federação de Voleibol Internacional elegeu as melhores jogadoras da temporada 2018 do Circuito Mundial e deu o Brasil com cinco prêmios. Três deles pra nossa menina de ouro, a Duda Lisboa. Yes! A atleta sergipana foi eleita a melhor jogadora do planeta, melhor jogadora ofensiva e melhor ataque. A dupla dela, a Agatha, venceu o prêmio de jogadora mais inspiradora e esportista do ano. Duda, aos 20 anos, se torna a mais jovem vencer o prêmio de melhor do mundo. Parabéns e rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio 2020 que nos aguarde. A Duda vai trazer medalha olímpica pra gente, pra Brasil e pra Sergipe. E olha, a gente vem falando de bons resultados, de atletas que se destacam e os atletas de Sergipe fizeram muito bonito no Campeonato Pan-Americano de Karatê. Dos quatro karatecas que participaram, três foram medalhistas. E essa turma não descansa. Mal chegaram e já estão se preparando para o brasileiro. O Rio de Janeiro recebeu o Campeonato Pan-Americano de Karatê Olímpico e foi lá que os melhores lutadores da atualidade na modalidade ficaram conhecidos. Os atletas do estado que participaram do campeonato fizeram sucesso. Dos quatro sergipanos, três foram medalhistas. André dos Santos se tornou tricampeão, mas para isso enfrentou quatro duros combates até subir ao pódio. O maior desafio que eu tive foram os adversários. A competição estava em um nível muito elevado e todas as lutas foram bem acirradas. Ou seja, elas acabaram se resolvendo ou no meio ou perto do final. Tiveram outras que eu comecei perdendo e consegui virar nos últimos segundos. E outras que eu pontuei bem no finalzinho e consegui concretizar minha vitória. Lucas Vinícius levou o bronze. Um pouco desapontado porque o objetivo era o ouro, ele agora treina para o próximo desafio. Foi como uma competição muito foco também. E vai servir para a preparação para o campeonato brasileiro, que também é um dos meus objetivos para ser alcançado esse ano. Vai acontecer em outubro. Ciente da responsabilidade que é ser um campeão, Vinícius diz que o segredo está em não deixar de treinar. Não é um trabalho de um mês e dois, é realmente de uma vida inteira. A única coisa que a gente muda é a gente especifica para os nossos adversários o que nós vamos encontrar nessa competição, no caso pan-americano. Como todo treinador, Alexandre diz que ficou feliz, mas queria mais, já que um atleta não trouxe medalha. É apenas um atleta de Sergipe que foi e não conseguiu uma medalha. Se de repente ele também tivesse medalhado, eu poderia dizer que assim, o objetivo foi alcançado para esse ano. Porém, temos aí a final do campeonato brasileiro, que acontece em outubro, e seria nosso segundo objetivo do ano. Seria o segundo campeonato mais importante do ano. Bom, gente, agora mudando de assunto, hoje é o dia oficial da farmácia e a gente aproveita a data para falar de um assunto que precisa de atenção. Tem muita gente, inclusive atletas, que se automedicam. Pois é, a gente já mostrou aqui no quadro Esporte no Ar o caso de um ciclista, o Newton Soares, que por conta do uso indiscriminado de medicamentos para dor, teve aí um problema nos rins. Vocês estão conferindo aí o Newton, ele precisou fazer hemodiálise, transplante e quase teve que encerrar a carreira esportiva por conta disso. A história do Newton acabou, graças a Deus, tendo um final feliz e hoje o atleta continua conquistando títulos para ser jipe depois de transplantado. Mas, olha, é o seguinte, fico alerta, a automedicação ainda é algo muito preocupante e muito comum. No esporte, além da automedicação, a autossuplementação também é bastante usual. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a farmacêutica Kelly Sobral, que está aqui ao vivo no Sergipe No Ar. Bom dia, parabéns pelo dia da farmácia, bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Kelly. Seguinte, esse caso do ciclista que a gente acabou de mostrar é algo muito comum entre todas as pessoas, né? Muita gente tem esse costume, eu já tive muito esse costume, estou com uma dorzinha, já vai, se automedica, toma ali um analgésico para aliviar a dor. Isso é muito arriscado, dor de cabeça, dor muscular, as pessoas tomam esses medicamentos realmente de maneira indiscriminada e os riscos são muito altos, Kelly? Isso mesmo. Então, assim, às vezes um simples dor de cabeça, um mal-estar, você pode estar utilizando produtos de forma excessiva e isso provocar reações adversas, sobrecarregar alguns órgãos fundamentais como fígado e rim. Então, como a Tamiris mencionou, não só o uso de medicamentos, mas o uso também de suplementos, tem que ter um acompanhamento de um profissional. Com certeza. E olha, nas academias, não só os atletas, mas as pessoas, os atletas amadores, como são chamados, né? As pessoas que estão ali em busca de um físico melhor, em busca de um rendimento melhor na academia, costumam muitas vezes usar suplementos sem a orientação adequada de um profissional. Isso é outro risco e algo muito comum também, né? O uso de suplementos é muito importante, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado com o excesso, não significa que tomar mais proteína, por exemplo, eu vou ter um resultado maior. Então, é importante a gente ter cuidado com a quantidade e também com o biotipo. A quantidade que é suficiente para você pode não ser para mim. Então, normalmente, essa quantidade é calculada em cima do peso, né? Em cima do físico daquele atleta, seja profissional ou amador. Então, para cada organismo existe uma recomendação. Como é que as farmácias fazem para inibir esse tipo de problema? Então, normalmente, essa orientação da quantidade é fornecida através do nutricionista ou do médico. Então, nós recebemos essa orientação e aí, em cima disso, a gente acaba vendendo. É necessário também, no caso de venda de suplementos em lojas de produtos naturais, que você procure um farmacêutico, que você procure um profissional responsável para tirar dúvidas. Porque nem sempre aquela informação que está no rótulo é suficiente para o que você precisa. A quantidade que você vai tomar, o horário que você vai tomar, isso pode influenciar no resultado final. Muito bem. Então, fica aí a dica, o alerta. Os meninos aqui, vou dizer, viu? Estavam todos mostrando os medicamentos. Os medicamentos, tudo analgésico que andam no bolso. Nós esperamos que sejam sob recomendação, né? É, espero. Espero que sim, senão a farmacêutica vai ficar triste. Então, tá aí. Doutora Kelly, obrigada pela presença, pela participação. Fica o alerta, não se automediquem. Graças a Deus, aqui no estúdio, os profissionais mostraram, os cinegrafistas mostraram os remédios, mas todos com automedicação recomendada por especialistas. Assim, esperando. Então, não é automedicação, né? Todos com a medicação recomendada, exatamente. Então, fica aí a dica para todo mundo. Estou de olho, viu, gente? A farmacêutica aqui está de olho, a Kelly Sobral. Muito obrigada, viu, Kelly? Kelly, parabéns pelo dia da farmácia. Com isso, o Esporte Noir vai ficando por aqui com essa dica importante para todo mundo. E, ó, sexta-feira não estou de volta também, eles estarem praticando esportes em outro lugar, lá na Barra de São Miguel. Muito bem, estarei aqui te representando. Mas, segundo, eu estou de volta com o esporte. Bom dia, muito obrigada. Uma ótima semana. Obrigada. Oi.